o que é isso aqui para começar aqui o nosso quarto episódio na nossa caçada sim vamos ver o que a gente vai fazer hoje vai chover episódio 4 leia o livro de regras de novo as pistas ficam escondidas em uma rede a rede de computadores claro então organize 10 sims para hackear os computadores dedos ardendo seu sim é capaz de higiene higiene higienizar higienizar as mãos com água quente eu não sou não sou só para suportar água quente mãos a pia do banheiro maestria da implicância você vai aprender sem clicante com todo mundo com o capitão sabe tudo dilemas com designer quem consegue fazer o melhor negócio com um design interiores para o restaurante faça-se negociar com design interiores do telefone e códigos misteriosos vamos decifrar palavras cruzadas uma pilha de de revistas tá então vamos primeiro ler o livro de ler o livro de regras e agora vamos ver as pistas encontrei escondidas no computador eu tô um pouco nervosa e vamos fazer isso mais dez vezes não sei o que aconteceu com a esposa dele que ela não tem em casa hoje a gente perder o emprego virar jardineiros agora são mais ricos do que eram antes vamos continuar aqui são dez vezes que a gente tem que fazer e não esquecendo acompanhar a nossa nova série aqui do descente freeplay e deixar o seu like você pode se inscrever gratuitamente eu tiver o sininho de vídeo de notificações se não quiser perder nada da nossa atualização salve a playlist jantar sofisticado no seu canal do youtube e vamos ver o que ele pode fazer com essa pia né aqui clica na pia suportar água quente por duas horas meu irmão tu vai tu vai se queimar mano ah mas ele tá com luvas ele tá com luvas ele está com luvas a verde dá um pouco e vamos ver aqui falar com o telefone com a pessoa né cadê o telefone da gente e o telefone tá pra cá clica aqui e vamos para ganhar com design de interiores para ver se a gente vai ter desconto para fazer a reforma da nossa casa deixa eu ver mas teria da implicância que é implicância que eu já tô falando tudo errado gente esse é nervoso ser nervoso porque eu deixei o outro episódio eu não pude postar para vocês porque não deu agora eu vou passar os dois vídeos no mesmo dia e tem algumas novidades também na loja aí tá eu tô falando tudo errado então tem os códigos misteriosos fala mais devagar que é sabe sair para fazer nas palavras cruzadas o início foi meu celular que eu esqueci de tirar as notificações e é por isso que eu tô nervosa e agora só falta semestre na da implicância acho que o que tá implicante hoje mesmo são os defeitos vamos lá vamos falar capitão sabe tudo aqui no parque o capitão sabe é tudo sabe tudo como já é especialista na implicância clicar aí viramos implicantes não é muito bom e agora a gente vai voltar para boate para poder se apresentar para o canham cara eu vou ter que gravar um vídeo só para mostrar para vocês onde é que fica a boate pode ficar separadinho dúvidas sempre eu tô tentando sempre gravar as dúvidas para ajudar quem só quer aquilo mesmo então vamos lá vamos para o boate eu já cheguei aqui na boate agora é só falar com o canham que tá tudo tá tudo 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 a gente perdeu a outra mas ganhou essa minha minha filha nunca do verde do jardineira e vamos ver o que eu ganhei aqui vamos girar olha o roubo porque eu ia pegar esse ó você não pode prosseguir e o cachorro de novo agora eu peguei um atalho e eu peguei um atalho que a gente vai usar ai meu deus gente eu peguei o primeiro prêmio eu não peguei eu peguei o primeiro prêmio só não tinha prima nesse nesse eu tenho que ganhar o outro de qualquer jeito senão a gente vai perder a cozinha olha esse aqui aqui é só as roupas não posso bombear então nós temos ai meu deus é hoje nós terminamos o episódio quatro e vamos esperar para amanhã o episódio cinco espero que vocês tenham gostado deixe o like compartilhe com os amigos se inscreva no canal não esqueça de se recuperar o nosso parceiro ômega chefe por enquanto estamos com uma série do the sims freeplay nova que deve aparecer aí no card até lá pessoal tchau tchau tchau